Arlequina Lanterna Verde Guerreiros se aproximam da nave caveira Qual é o seu poder? Que tal levar um taco na cabeça? E fique registrado que você pediu por isso Começou Arlequina Não acabamos de brincar ainda Chato A vontade, a vitória Não acabamos de brincar ainda Arlequina venceu Arlequina venceu Arlequina venceu Arlequina venceu Arlequina venceu